A Hora da Verdade, um oferecimento Brasil Prêmios. Aqui você ganha todos os dias. Muito bem, nós já estamos de volta. São 20 horas e 8 minutos. E nós vamos até a cidade de Limeira, interior de São Paulo. A cidade de Limeira é a primeira cidade do Estado de São Paulo a decretar o estado de lockdown, ou seja, fechar tudo. Eu estou com o meu amigo Santiago Lourenço, ao vivo da cidade de Limeira. Muito boa noite, Santiago. Conta para mim o que está acontecendo na cidade de Limeira. Boa noite, Kleber. Boa noite a todos. Olha, o prefeito Mário Botion, o prefeito da cidade de Limeira, ele acaba de decretar o estado de lockdown. Limeira, portanto, é a primeira cidade do interior do Estado de São Paulo a decretar essa medida e fecha por completo o comércio nos dois próximos finais de semana. O decreto tem como base um aumento significativo no número de infectados pelo coronavírus na região de Piracicaba. Primeira conta hoje, com 124 óbitos provocados pela Covid-19. Pela determinação, todos os comércios devem fechar as cotas nos dias 25 e 26 de julho, 1º e 2º de agosto, inclusive os supermercados e postos de combustíveis. Somente os serviços de saúde estão autorizados a funcionar, como é o caso de postos de saúde, hospitais e farmácias. Nesses dias, porém, a prefeitura autorizou os serviços de delivery, ou seja, a entrega na área de alimentação. Um grande aparato policial ajudará no auxílio aos agentes para combater possíveis abusos. E a fiscalização realmente deve ser intensa nesses dias aqui na cidade de Limeira. Portanto, nos dias 25 e 26 de julho, 1º e 2º de agosto, comércio fechado no decreto de lockdown no Estado. Estou ao lado do prefeito Mário Botchon, que vai conversar com a gente. Prefeito, o que levou a tomar essa medida? Muito obrigado. Eu chamo o abraço ao Kleber, dizendo que se puder nessa nova empreitada, o processo, mesmo que o processo de rede profissional. Com os números, 20 de fevereiro, nós estamos avançando na criação e avançamos na criação da UFSC. Tempo de tempo, o planejamento feito para acompanhar a situação da doença, que é um caso que é muito direito, não pode ter ido, mas também tem enfermaria. Acontece que a UFSC, a Unidade de Referência, está totalmente no nosso corpo, e também os nossos parceiros que estão ocupados, 20 de fevereiro, está num nível bastante crítico. O resultado é muito grave, ele está acentuando. A aceleração da contaminação, ela está fazendo com que, muito rapidamente, muito mais entusiasmante. Então, o nosso desafio é que a aceleração ou a velocidade da contaminação diminua. Para diminuir, a população precisa participar disso de uma maneira ativa, cumprindo com as suas obrigações, não fazendo aglomeração, ficando isolada, sem dificuldade, saindo das suas casas só para atividades que são estritamente essenciais, usando máscara o tempo todo, que esse é um instrumento importantíssimo no controle do avanço do coronavírus. Ô, Santiago, Santiago, nós podemos estabelecer um lockdown prefeito nos dois próximos finais de semana, 6, dia 1º e 2º de agosto. Santiago, eu queria que você... Santiago, eu gostaria que você... Pois não, claro. Eu gostaria que você perguntasse para o prefeito, Por que só no final de semana? Porque é o seguinte, se fosse para dar o lockdown, por que que já não dá a semana inteira, em vez de dar só no final de semana? Porque é o seguinte, já que vai parar, fecha uma semana, 10 dias de uma vez, por que não adianta fechar só no final de semana? Depois volta o comércio a funcionar, o povo sai tudo para a rua, contamina tudo de novo, ou não? Pergunta isso para ele, por que só no final de semana e por que não a semana inteira? Porque o vírus não contamina só no final de semana. Prefeito, o Cleber está perguntando por que o lockdown fechamento do comércio somente no final de semana e não fazer um lockdown mais completo, ou seja, de 10 dias ou até de 2 semanas. Olha, nenhuma possibilidade acertada. Esse é um lockdown preventivo e que alerta a população. Se ela não cumprir com o desregamento, ele pode avançar, se é mais duro, se é mais longo. É esse o nosso objetivo, fazer um preventivo, basicamente, de alerta a nossa população, para que ela respeite o isolamento, para que ela respeite os ativos sanitários dentro desse contexto que se trata com a coronavírus. Então, mais uma vez, é preventivo e de alerta. Claudiano, o prefeito está na sua escuta. Ô, prefeito, muito boa noite, seja bem-vindo aqui na Hora da Verdade. O senhor lá atrás, o senhor falou de uma forma muito simples, inclusive saiu de todo o Brasil, e eu sei o que o senhor quis dizer, mas o senhor disse que todo mundo ia pegar esse vírus, de um jeito ou de outro. Esse negócio aí, então, esse lockdown, essa coisa aí, é só para tentar ter como atender as pessoas. Porque o senhor acha realmente que todo mundo vai se contaminar? A tendência é essa, prefeito? Ô, Cleber, não sou eu que estou dizendo, mas é a ciência que diz. A contaminação só vai cessar quando houver uma vacina, e aí toda a população fica imunizada pela vacina. A velocidade de contaminação é que nós temos que diminuir. É desacelerar para quê? Para que menos gente que entram ao mesmo tempo, e as instalações de saúde tenham como atender todo cidadão que tiver o sintoma por atendido, que tiver o agravamento, que precisa de uma UTI. É nesse sentido, é diminuir a velocidade. Ao longo do tempo, como eu disse, o senhor está dizendo, a ciência está dizendo, que as pessoas serão contaminadas e só vai terminar ou vai diminuir quando a vacina realmente estiver sendo ministrada a todo mundo, e todo mundo estiver, desde que essa questão está com a vacina, já está imunizada. Está certo. Prefeito, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui na Hora da Verdade. Obrigado por nos atender. Obrigado a Santiago Lourenço, meu amigo de muitos anos. Um grande abraço a todos. E quando precisar, meu prefeito, aqui nós vamos abrir espaço sempre para vocês aí comunicar o que está acontecendo na cidade, no Estado e no Brasil. Nós fazemos isso com muito carinho aí para a cidade de Limeira também, tá bom? Cleber, muito obrigado pela oportunidade. E, mais uma vez, pedir para a população que faça a decisão de caso, porque não depende só da gestão pública, depende agora do cidadão, que, por fim, esse regramento físico, que é o isolamento, a não aglomeração, a limpeza das mãos e uso constante de máscaras, esse é o momento, é o que o momento existe. E, se possível, fique em casa. Prefeito, só para encerrar, prefeito, nada vai funcionar, vai fechar tudo. Supermercado, vai fechar posto de gasolina, vai fechar tudo, prefeito? Ô, Cleber, a princípio, é um fechamento de todas as atividades comerciais. Todas? Mercado, mercados, padaria e afins. O que fica podendo funcionar? O posto de combustível, por uma questão até de ter combustível para as ambulâncias, serviços de saúde, ele funciona das 8 às 18, sem a loja de conveniência. As farmácias, as clínicas médicas e também as clínicas de saúde dos animais também podem funcionar. A indústria de alimento está permitida porque ela não pode desabastecer o mercado. Positivo. Basicamente, são essas atividades que poderão existir ou funcionar, além dos serviços de socorro, seja ele médico ou de outra natureza, e assim como serviço de segurança pública, segurança privada, esses são basicamente os itens que podem funcionar. O restante está vedado, a determinação é essa e a recomendação para que as pessoas fizem em casa. E a fiscalização vai continuar sendo mais rigorosa do que já tem sido. Daí está dado o recado Mário Botion, prefeito da cidade de Limeira. Muito obrigado, um grande abraço e obrigado também a você, Santiago Lourenço. Obrigado aí pela participação, a minha querida Limeira, participando. É a primeira cidade do Estado de São Paulo a ter um lockdown, um fecha-tudo. Então, vai funcionar alguns comércios que são essenciais, como farmácia, como posto de gasolina, os delíveres para as pessoas pedirem as coisas, mas é para todo mundo ficar dentro de casa lá em Limeira. Inclusive eu, que vou para Limeira final de semana, que eu moro lá na cidade de Limeira. Então, eu vou ter que ficar lá dentro de casa, né? Vou fazer umas, vou plantar uns negócios, vou fazer o jardim, vou cuidar de outras coisas. Traz o álcool, traz o álcool, traz o álcool, porque nós já vamos começar aqui. Traz aqui. Pode vir, pode vir, pode vir, todo mundo, todo mundo vem. Vem aqui, pode vir, deixa a câmera aí, vem aqui, vem aqui, vem aqui, Borel, vem aqui. Porque vocês estão com, possivelmente, vocês podem, você viu que vai todo mundo pegar essa porra, entendeu? Vai todo mundo, eu falei honra, honra, eu falei honra e vocês não vêm me corrigir. Atenção, todo mundo, todo mundo, atenção, isso, muda. Dois litros de álcool agora. Todo mundo, vamos, aí. Pronto, tá todo mundo exorcizado aqui. Segura o litro de álcool aí, Dão. Segura a perna aí, Dão. É, meu amigo, aqui o bicho pega. Entendeu? Vocês vão, vocês vão voltar, vão pra casa cheirando o álcool. Vocês vão pensar que vocês estão bebendo, é? Não é pra beber, é só pra passar o álcool. Que nós, eu e Ricardo, nós passamos o álcool, nós passamos o álcool, nós passamos no cabelo, você entendeu? Tá todo mundo aqui ajeitado. Muito bem. Como ficando careca? Como ficando careca, rapaz? Vem falar que eu tô ficando careca. Ah, vai cuidar da tua vida, rapaz. Vem cuidar da minha vida, negócio de cabelo. Entendeu? Vamos pro Brasil Prêmios? Põe aí Brasil Prêmios. Atenção você, você já adquiriu? Ah, Kleber, eu já adquiri, tô concorrendo a mil reais. Mil reais? Então, é a sua chance. Daqui a pouco tem mil reais, hein? Já pensou? Milão, hoje? Aí você fala, mas como é que eu faço pra comprar? É simples, quer ver? Solta o VT aí. Você já baixou o aplicativo do Brasil Prêmios? Ainda não? É muito simples. Procure na loja de aplicativos do seu smartphone por Brasil Prêmios. Pronto, é isso aí mesmo. Agora vamos adquirir um certificado. Você vai precisar realizar um cadastro. Preencha seus dados e clique em cadastrar. Agora é só logar com o CPF e senha cadastrados no seu aplicativo. Clique em adquirir certificado. Agora que você já escolheu o seu certificado, vamos finalizar sua compra através do seu cartão. Clique no botão do carrinho de compras e clique em finalizar. Logo após essa etapa, você já será direcionado para a página de pagamento. Aqui você só precisa preencher os dados do seu cartão. Viu como é simples fazer a sua doação? É o Brasil Prêmios, facilitando ainda mais a forma de você ajudar o próximo e mudar de vida. Muito bem, tá aí. Você gostou? É fácil, é simples. Você adquire, aí, aí, tá o QR Code aí, ó. Puf, aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó, aqui. Ó o QR Code aqui, tá vendo? Esse QR Code aqui. Você, pum, e já vai saber aí como é que entra, já vai para o nosso aplicativo e você vai adquirir aí, vai ajudar o Lar Batista e vai ficar feliz da vida. Então, não deixe. Daqui a pouquinho tem mil reais para você. Mas vamos ao vivo agora falar com o meu amigo Gil, o repórter Verdade, trazendo o seguinte. Ô, Gil, os caras estão usando padaria para lavar dinheiro do crime, é isso? Sim, Cléber. Eu estou agora com o delegado titular da 6ª Delegacia de Divisão de Investigação sobre Crime contra o Patrimônio, doutor Fabiano Barbeiro, com exclusividade. Está aqui à disposição. Ele é o grande pegador de bandido. Está aqui. Doutor Fabiano, boa noite. Cléber está nos nossos estúdios. E parabéns pela operação de hoje, com repercussão nacional e internacional. Boa noite, Gilvandro. Muito obrigado aí pela oportunidade. Boa noite, Cléber. E a todos os telespectadores do programa Hora da Verdade, da Rede Brasil. Bom, esta investigação, graças a um trabalho de equipe, foi conduzida aí ao longo desse último ano, com o intuito aí de localizar esses criminosos que vinham se utilizando de padarias para lavar dinheiro do crime organizado. E na data de hoje, nós conseguimos aí prender três desses criminosos, que compõem aí o primeiro núcleo de investigados. E, inclusive, fizemos apreensão aí de diversos bens de alto valor agregado. Então, carros de luxo, diversos imóveis foram localizados, dinheiro em espécie, computadores, relógios, tudo isso aí foi aprendido. E iremos iniciar aí uma nova fase dessa investigação com o intuito de identificar novos criminosos. Agora, por que a Molete, esse nome para essa operação? Bom, a Operação Molete, na verdade, o Molete é um pãozinho português, que é feito aí nas padarias. Então, em relação a... então, em razão disso aí, nós resolvemos batizar o nome da operação como Operação Molete. Kleber, alguma pergunta ao delegado Fabiano? Doutor, muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito obrigado pela oportunidade de falar deste caso. O doutor Fabiano, que está fazendo um trabalho excepcional, e nesta operação, uma operação de grande porte, me dá as imagens, me dá as imagens dos carros, daquela monte de coisa que foi apreendida. Doutor, esse pessoal é um pessoal que lavava dinheiro do crime, lavava dinheiro de droga, é isso, doutor? É, exatamente. Nós estamos aí diante de uma organização criminosa que tinha como atuação, como foco de atuação, na verdade, a prática dos crimes de extorsão, agiotagem e diversas outras fraudes, principalmente fraudes bancárias. Essa atividade criminosa aí, portanto, é um ciclo vicioso, onde a origem do dinheiro, normalmente, é de origem criminosa. Então, existe uma organização criminosa por trás, que financia todas essas operações, e esses valores são, obviamente, reinvestidos, porém, em novas atividades ilícitas. E, para isso, eles desenvolveram um esquema de lavagem de dinheiro, um complexo esquema de lavagem de dinheiro, diga-se de passagem, por meio destas padarias. Ô, doutor, e esse pessoal... E também foi apreendido mais de 100 mil... Ô, doutor, deixa eu perguntar para o doutor, Gil, o seguinte, esse pessoal estava localizado só em São Paulo, na Grande São Paulo, ou estava também, ou ainda tem gente para ser pego aí pelo interior do Estado e do Brasil? Exatamente. A princípio, nós identificamos um primeiro núcleo de agentes criminosos aqui na cidade de São Paulo, Barueri e Santana do Parnaíba. Alguns deles agiam, inclusive, na região de Osasco, e nós temos um novo núcleo de criminosos aí em vias de ser identificados e presos, portanto, numa segunda fase da Operação Molete, com certeza em outras regiões. Tá certo, tá aí. Eu quero agradecer ao doutor Fabiano. Olha, muito obrigado. Eu quero colocar aqui a Hora da Verdade, o programa Hora da Verdade, e a disposição da Polícia Civil, para que a gente possa divulgar o belíssimo trabalho da Polícia Civil. Só desejar aí o senhor boa sorte e que a gente possa prender esses bandidos que usam aí as padarias, estava usando as padarias para fazer a lavagem de dinheiro. Grande abraço, doutor. Muito obrigado, viu, pela participação. Eu que agradeço. Em nome da Polícia Civil, um abraço a você e a todos os telespectadores. Obrigado, obrigado, meu amigo Gil. Obrigado aí pela entrevista. Grande abraço, Gil. O repórter é verdade. Esse menino, esse menino tá se sobressaindo. Cadê o pãozinho Molete? Cadê o molete? Cadê o pãozinho? Vocês ficaram de trazer o pãozinho Molete? Vocês trouxeram? Conseguiram pegar o Molete? Não tem problema. Olha só. Olha assim, aqui. Vou dar uma mordida nesse sonho. Mas isso é sonho, não é molete. Eu pedi para vocês trazerem o Molete. Vocês fizeram o sonho. Os bandidos sonhando em ter ainda mais carros, mais jet ski. De repente, começou o pesadelo. Ai, meu Deus. O que que dá para fazer? Vamos levar o Molete? Aqui a gente chupa cana, toca pandeiro e se bobear ainda a gente dança. Muito bem. Vamos para o sorteio do Brasil Prêmios. Atenção, você que adquiriu. Você que pegou aí, adquiriu a cartelinha, você pode levar agora mil reais. Põe aí, roda. Põe aí, roda. Roda. Valendo mil reais. Atenção, Brasil. Está valendo, está valendo. Já saiu 377 mil, 811. Levou mil reais. Quem levou? Roseli Pereira da Silva Dias, de São Paulo, capital. Parabéns. Ela levou aí mil reais. Ganhou milão. É? Ganhou? Mas já acabou, nós não vamos fazer a hora da bola? Continua, põe o nosso WhatsApp aí. Pode colocar o nosso WhatsApp. Eu quero perguntar para Jorge, para Tom e para o outro rapaz, quem dos dois, nós vamos fantasiá-los, Tom está arrumando, nós vamos fantasiar os dois de Batman e Robin. Quem seria Batman e quem seria Robin? Na sua opinião, quem seria o Batman ou o Tom? Ele não sabe, o Tom, rapaz, o Tom não sabe quem é o Batman e quem é o Robin. Olha, depois dessa, não dá, ele não sabe quem é o Batman. Pode ligar aí, ou é o Batman ou Robin? Quem? Olha só, você foi, Tom falou que você tem cara de Robin. Menino, garoto, prodígio. Acabou? Vamos lá! É, a você de casa o nosso, muito obrigado. Que o Deus de Abraão, Isaac e Jacó esteja com você, com toda a sua família e até amanhã, se Deus quiser. Tchau! Tchau!